Gente, esse salame aqui, ele estava com 210 gramas, olha só, quanto que ele perdeu, agora está com 136 gramas. Eu acredito que ele esteja bem curado já, só que a gente tem que esperar mais um pouco, né? Porque como eu usei o sal de cura tipo 2, né? Tem que esperar no mínimo 20 dias para ser consumido. Mas aí está, ó, está macio. Eu vou cortar ele para a gente ver como está por dentro. Salame especial. Acrescentei meus temperos. Ficou perfeito. Seu Toscanino Seu Toscanino Tchau, tchau.